E aí Você deve estar aí Desce mamãe, desce mamãe Desce mamãe, desce Desce Olha quem pediu pra ser Acordada hoje Bora acordar, princesa Quer acordar ou quer ficar dormindo? Tá friozinho Choveu Férias acabou Né? Fiquei dormindo, tá? Tá frio Bora Até tu Rubi tá aqui dentro Esperando Esperando já Esperando Olha aí Olha aí Bora Bora Uma casa Bom dia Bom dia Estou hoje aqui assando Acho que já até assou Ó Bom dia E eu vou iniciar esse vídeo hoje com vocês Que trem bom Que trem bom né gente Bom demais da conta Então fazer meu cafezinho aqui agora Tchau 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 Ai, gente, tomar meu cafezinho aqui, que é o meu momento todos os dias, né? Eu, com Deus, às vezes eu faço com a família, mas na maioria das vezes eu faço aqui só, né? Tomando meu cafezinho e lendo aqui minha leitura, né, gente? Diária. Vença na delícia, gente. E hoje a palavra de Deus aqui, lá em João 10, 21, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você já ouviu um filho no meio de uma multidão gritar por um pai e ele não reconhecer a voz do filho, né? Que tá gritando por ele. O filho pode estiver a metro de distância no meio de uma multidão enfurecida. O pai, quando ele escutar o filho gritando, ele vai ao encontro, né? Daquele filho, com certeza. E ele vai em direção àquela voz. Então, o pai, ele reconhece a voz do filho. Pode alguém conhecer mais a criatura do que aquele que a criou? Impossível, né, gente? Deus, ele é o nosso Criador, o nosso Pai, ele que nos formou. Cada pedacinho seu, cada pedacinho meu, cada diferença sua, cada diferença minha, Deus, ele caprichou, Deus pensou em cada detalhe. O meu DNA é diferente do seu. Aonde você colocar essa marca aqui, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, quando procurarem, vai estar lá Marta, Maria, Neres, Borges, Adorno, né? Aonde quer que seja, o meu DNA não tem como bater com o seu DNA. Cada um de nós, olha que perfeição, né, gente? Você já pensou? Milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro e só existe uma. Uma, minha e uma sua. Não existe cópia nossa por aí. Podem até tentar nos imitar, né? Mas não tem igual. Como poderíamos ter uma vida plena sem ouvir aquele que nos projetou e nos escolheu antes mesmo que chegássemos ao ventre materno? Deus, ele nos escolheu, ele nos fez antes mesmo, né? Quando nós éramos apenas uma sementinha ali e ele nos colocou dentro do ventre da nossa mãe, ele já sabia. Mesmo sem forma nenhuma, ele já sabia, né, como que eu seria. Porque foi ele que me criou. Eu sou a criação de um Deus vivo, né? E o relacionamento nosso com Deus, ele deve ser, né, o centro da nossa vida. É impossível nós vivermos sem total dependência do Senhor. Pelo menos eu, tá, gente? Tudo que eu vou fazer, eu peço um direcionamento do Senhor. Eu peço que ele me guie, que ele fale comigo. Que ele me diga se tá certo, se tá errado, se tá bom, se tá ruim, se eu vou, se eu paro, se eu fico. Enfim, pra tudo, eu peço o direcionamento do Senhor. E acredito que você também é assim, né? Então, Deus, nós servemos um Deus, né, que ele faz questão de falar conosco todos os dias. Agora, cabe a nós estarmos atentos, né, a voz do Senhor ou não. Aqui até falam, talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto dele, né? Quantas das vezes a gente tá orando por alguma coisa e pedindo algo pro Senhor e a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, não está nos atendendo, não está nos vendo, porque aquela luta era muito grande, aquela peleja tá muito grande, ou então tá demorando. Você olha pra um lado, você olha pro outro, você não vê solução, sabe? Então, é... e a gente pensa que é porque Deus não está nos ouvindo, não. Deus tem o prazer de nos ouvir e de nos atender, né? Mas, às vezes, o que nós estamos pedindo, estamos pedindo errado. Não é a vontade dele para nós. Às vezes, estamos pedindo mal, né? Então, e muitas das vezes, como a própria palavra de Deus diz, né, Deus tem prazer em conversar conosco. Em nos ouvir e em nos atender, né? Nós é que deixamos de conversar com ele. E, às vezes, ele fala baixinho porque nós estamos lá distante e ele quer que nós nos achegamos, né? Para ouvirmos com clareza o que o Pai tem a dizer, precisamos estar próximos dele. A Bíblia mostra que o apóstolo João reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ah, gente, deve que isso seja maravilhoso demais. Tamanha proximidade e intimidade que tinha com ele, né? O apóstolo João, ele era um dos mais íntimos de Jesus, né? O fato é que essa distância é impossível não ouvi-lo. É impossível, né, gente, não ouvir a voz do Senhor Jesus quando estamos deitados no colo dele, quando estamos com a cabeça no ombro dele, no peito dele. É impossível não ouvirmos a voz de Deus. E Deus, ele fala conosco, né, de diversas maneiras. Quando temos relacionamentos e intimidade com ele. Eu sempre falo, gente. Deus sempre fala comigo ao pé da pia quando eu estou lavando vasilha ou quando eu estou dirigindo. Eu ouço muito a voz do Senhor quando eu estou nessas duas funções. Acredito que até porque por ele ter me criado, ele ter me feito, ele me conhece. Que é a hora que eu desacelero, é a hora que eu quieto um pouco, é a hora que eu paro, né? Principalmente quando eu estou lavando vasilha. Eu costumo falar muito com o Senhor quando eu estou lavando vazia. E ouço muito a voz dele, porque eu desacelero, é a hora que eu paro um pouco. A minha vida é muito corrida, eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, Deus nos conhece, né? Ele sabe a hora, o momento e o lugar de falar conosco, né? E quando nós ouvimos a sua voz, seguimos os seus apontamentos, nós nos permitimos ser direcionados para aquilo que ele tem preparado e sonhado para a nossa vida. E isso muda tudo, né? É impossível nós seguirmos numa direção errada quando nós paramos e ouvimos a voz do Espírito Santo. É impossível, né? Porque ele só tem a direção correta para nós. Ele conhece o mais profundo do nosso íntimo e sabe o que é melhor para nós. O Pai deseja levar-nos a viver experiências extraordinárias. Mas para isso, é preciso estar perto. Entenda que nada tem potencial de mudar a sua vida, tanto quanto o sussurro de Deus. É impossível, né, gente? Glória a Deus por isso. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. O pessoal não chegou ainda. Marcos, agora eu venho também ali do curral. Eu vou aqui tomar meu cafezinho. Tá servido? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra fale ao seu coração, como falou na minha. Ouça a voz de Deus. Gente, ó, já temos um fogo aqui acendendo. E aqui, ó, nós vamos fazer para o almoço um arrozinho com feijoada. O que nós vamos comer mesmo é tamanho, né? Então, já coloquei no fogo aqui, ó, um feijão preto aqui. E aqui eu estou recheando aqui para cozinhar os pés de porco, tá? Pé de porco, couro de porco, orelha de porco. Dá uma recheada aqui. Agora eu levo o almoço ali para o fogão caipira. É porque eu já coloquei aqui para ir dando um adiantamento enquanto o fogão ali é aceso, ó. Gente, ó, por aqui o pessoal nunca chegou, mas a água da pamunha já está quente. Só esperando. Coloquei o leite para ferver aqui. O meu feijão já cozinhou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Feijão preto, gente, ó, que hoje vai ser feijoada. Já cozinhou e eu já coloquei o couro do porco para cozinhar, que aí depois eu venho com isso aqui por cima. E tá, gente, um clima tão maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Não tá aquela chuvona grossa, mas tá pingando, sabe? Olha que delícia que tá aqui o clima hoje, sabe? Não tá calor e nem aquela chuvona, sabe? Olha quem está abrindo aqui tudo, as flores, olha que lindo. Ó, né, rubilina. E é isso, gente, ó. Ó, assim tá o nosso dia. Ó, assim tá o nosso dia. Ó, gente, ó, estamos aqui pegados na labuta, ó. É aqui o cortador. E nós já vamos separar aqui as palhas agora para já ir ralando. Gente, ó, a maquininha que nós usamos é essa aqui, ó. Eu coloquei um saco aqui para ela não espinar, tá? Aí eu coloco essa vasilha aqui dentro. À medida que ela for enchendo, eu vou tirando. Aí, ó, você só liga aqui, ó. Ela já começa a girar aqui, tá vendo? Ó, ela vem com esse negócio aqui que é uma proteção para a sua mama. E ela também tem um adaptador que você adapta aqui. Ela também rala queijo, tá? Você que deseja adquirir, ó. Olha ali o homem da máquina, gente, ó. Promoção, gente, para os seguidores aqui da Marta Adorno, viu? Gente, mas sério, essa maquininha aqui tem uns três anos que eu tenho ela. Ela é simplesmente maravilhosa. Ó, vocês sempre perguntam. Ela vem um motorzinho aqui dentro, ó. E aí? Ó, só ligar aqui. Bora ralar esse meio agora. Ó, só ligar aqui. Ó, só ligar aqui. Ó, só ligar aqui. É, gente, olha aqui, ó. Olha o tanto de massa que deu. Olha o tanto que tá boa, gente. Ó, bem consistente. Aqui, ó, queijo Marta Adorno, viu, gente? Eu que fiz esses queijos. E não vamos ter desculpa aqui para colocar pouco queijo aqui, viu? Vai ser queijo mesmo. Vai ser queijo mesmo. Por aqui seguimos, ó. Vou mostrar aqui. Ó, gente, a queijo tá pegada aqui. Cheiro verde, calabresa, né? É. Que vai ser a pamonha de sal. A temperada. A temperada. Eu tô tentando lembrar aqui como é que fala essa pamonha. Ó, a gente tempera também, gente, com banha. Já tá aqui quatro litros de banha pra aquele tanto de massa. E aqui já tem nossa linguiça de porco fritando, que nós vamos esfarelar ela aqui também e colocar lá dentro, que vai ser os dois tipos de pamonha. Aqui, pastora Mara, gente, que chegou agora, ó. Quando eu digo pra vocês que nós temos um monte de pastora, essa aqui é outra pastora, viu, gente? Tá bom. E a vovó e a mãe? Não, falei com ela mais não. Não, tá duro, querendo. Gente, olha aí, ó. Quase quatro litros de banha. Vocês vão achar muito. Não é, gente. Olha a cara aqui. Gente, olha a cara das mulheres. Gente, vocês concordam comigo que pamonha é dura, não presta? E o que amolece a pamonha é a manteiga, tá? Tem gente que usa margarina, tem gente que usa óleo. Aqui eu só faço com banha de porco. Olha aí, mostrei, Lourilma. Tanto que ela amoleceu, ó, tá bem mais mole. E ela vai amolecer mais aqui com açúcar. O que a gente não temperou ainda, tá? Agora nós vamos dividir aqui, ó, nessa vasilha aqui, a gente vai colocar a de sal. A de sal, gente, nós faz menos, porque nem todo mundo gosta. Gosta mesmo aqui a de doce. Então, pode despejar todinho. Agora é hora do açúcar. Pode despejar todo. Gente, ó, dois quilos de açúcar já foi. Gente, não pode usar açúcar, gente. Usa doçante. Gente, ó, na de doce eu coloco uma colher de sal pra poder apurar, tá? O doce. Aí eu já coloquei dois quilos. Eu acho que eu vou colocar mais... Acho não. Vou colocar mais um pouco. E aí a gente vai experimentando. Pode colocar aí, mamãe. O sal, gente, ele ajuda, dá uma apurada boa. Aí. Agora eu vou mexer, gente. Aí a gente experimenta. O sal, gente, eu vou mexer, gente. O sal, gente, eu vou mexer. O sal, gente, eu vou mexer. Gente, olha, fogo aqui a todo vapor e já temos parmonha quase cozida. E aqui, ó, nós vamos colocar nesse tachão aqui, ó. É parmonha. E aqui, gente, ó, a Lorilma do Mingau fez o Mingau, mas não filmou. A culpa é dela, viu, gente? Mas tem vídeo aqui no canal, a Lorilma fazendo o cural dela, viu, gente? Falei que era pra chamar, mas ela não chamou de propósito. Eu não sou boba, eu não lembro. Só pra não passar a receita pra vocês, gente. Vai, gente, tá pra queimar. O povo, olha. É, né, é boazinha, né? Cadê? Agora aqui, gente, ó, a de sal. Bora. Vamos lá. Lembrando, gente, que essa massa aqui a gente já escaldou ela junto com a de doce, viu? Aí aqui, ó, a linguiça de porco, triturada, toda espinicada aí. E aí a calabresa. Vai botar pimenta, né? Ui, vai. Tem alho ali, tu viu, triturado com pimenta? Vou botar também. Ah, aqui é o cheiro verde. E aí o cheiro verde, ó, gente. E aí é só mexer, ó. Gente, ó, essa daqui é a moda da casa. Não vai ser a moda da casa, vai ser a moda da fazenda. A moda da fazenda, adorno, viu, gente, ó. Parece que tem mais recheio do que massa. Eita, mas é bom é assim, ó. E não tem miséria, não, viu, gente? A gente ainda vai colocar o queijo na hora que for montar pra mãe. Linguiça. É, e podia também colocar quesia. É, picado. Picado. Fica bom? E o migãozão dá no meio. Aê, rei, rei. Acabou a outra. Uh. Maravilha. Tudo de bom. Olha aí, gente. E aqui, ó, ficou assim. Aí vamos colocar o picado na hora de... Eu acho picado, fica bom. Fica, fala, tô picado aí mesmo. Aí tem pimenta de cheiro, tem pimenta, bode e alho, ó, gente. Misericórdia, será que ficou bom? Ah, mas eu não sei. Tu quiser mais, viu? Não. Tá bom. Pimenta de rosa. Tem mais pimenta, bode, que cheira. Meu Deus, que cheiro. Da pimenta, bode. Beleza. Ela é muito ardida? Não. Não, ela é muito cheirosa. Ela é muito cheirosa e saborosa. Parece pimenta de cheiro. É, só porque ela é arte, mas não é tanto. Mas ela é arte. Tá quase fechado. Olha aí, gente, a pessoa faz o mingau só pra rapar a panela, ó. Ela não come o mingau, não. A briga é pra panela. Uma pega na beirada, a outra na outra. E aí ela sai perdendo, que eu sou mais gordinha. Gordinha come muito. Olha aí, ó. Vai nessa. Arrapa. Olha aí. Vou botar aí, meu filho. Ó, essa aqui tá grandona, né? Vou botar aí, meu filho. Vou botar aí. Gente, ó, por aqui seguimos, viu? Ó, a última taxada de pamonha. Tá quase cozida aqui. Agora eu vou dando um grau por aqui, ó. O pessoal já foi embora e tem uns outros por ali, ó. Tá indo, na verdade, ó lá. Já tá de tardezinha por aqui, gente. Ó, agora eu anoiteço. Gente, ó, anoiteceu na roça. Vocês tá achando que fazer pamonha é fácil? E aí eu vou finalizar o vídeo com vocês, gente. Com essa cara de cansada. Agora é o quê? Tem umas nove horas da noite, mas já finalizamos. Só vamos tirar aqui, né? E cada um pega um pouco e para as suas casas eu vou estirar meu corpo para me tomar um banho. E aí eu espero que vocês tenham gostado de vídeos de hoje, dessa bagunça maravilhosa, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado de hoje, né? Essa maravilha. Eu amo fazer pamonha. Nossa, eu comi demais hoje. Meu Deus. Bom dia. Hoje vai sair a música. Um peito. Que a doida deu. A Marta pendolão derrubou o pé da cama. Eu acho que quando eu peito ele me derruba da cama. Menina, eu dou tanto chute nele, é? Me derruba da cama. Olha, o cara quando ele é peitado, ele é chadinho. É, eu sou chadinho. Ai. Eu sou chadinho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto